O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, participou na manhã desta quarta-feira de solenidade de posse do novo superintendente regional da Polícia Federal no Acre. O governador, Gladysson Cameli, também se fez presente. Eduardo Rogério Rodrigues dos Santos, que agora assume a superintendência, firmou em seu discurso o compromisso com a segurança pública e a ordem. Tenho certeza que a superintendência regional no Acre será impensável nas investigações e no combate à corrupção, à lavagem de dinheiro, ao tráfico de drogas, aos crimes ambientais, aos crimes previdenciários, aos crimes fazendários e todos os demais delitos de nossa produção. O trabalho da Polícia Federal é realmente um trabalho que nos dá tranquilidade, especialmente nessa questão do tráfico de drogas, as nossas fronteiras, nós temos muitas fronteiras aqui no estado do Acre. O doutor Eric, que acabou de deixar aqui a superintendência, também fez um belo trabalho e desejar boas-vindas ao novo superintendente da Polícia Federal. Eu tenho certeza absoluta que com essa equipe que tem aqui, hoje com efetivo bem maior do que antes, não tenho dúvida nenhuma que a gente vai continuar combatendo o crime organizado, principalmente. Música 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 Música